Terminou hoje em Santarém, no Pará, o terceiro chamado da floresta com o tema Juventude, Floresta Conservada é Vida Continuada. O evento é organizado a cada dois anos pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas e reuniu cerca de 1.500 pessoas. Em 2015, a discussão foi sobre o papel da juventude na continuidade do trabalho dos extrativistas e também na preservação das florestas. A presidenta Dilma Rousseff gravou um pronunciamento para os participantes. Acompanhe o trecho. Meu governo tem o compromisso com os povos das águas e das florestas. Queremos avançar ainda mais e pactuar ações em favor da inclusão a partir do potencial da floresta. Sabemos que isso só será possível se contarmos com a efetiva participação de vocês. Aliás, juntos já construímos soluções como a inclusão de produtos da sociobiodiversidade na política de preço mínimo e nas compras pelo programa de aquisição de alimentos. A oferta de assistência técnica específica para extrativistas e o pagamento do Bolsa Verde para 72 mil famílias de extrativistas assentados e ribeirinhos. Quero continuar dialogando com vocês para desenvolver e aperfeiçoar as políticas que fortaleçam o extrativismo no Brasil, que tornem essas lutas cada vez mais vitoriosas.